Música Hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um lombo com molho de mel. Anote os ingredientes. 1,5 kg de lombo com gordura. 300 gramas de bacon fatiado. 200 ml de caldo de carne. 1 colher de sopa de mel. 200 ml de vinho tinto seco. 200 gramas de manteiga. 1 lata de pêssego em calda. 1 ramo de tomilho. 1 colher de sopa de farinha de trigo. 2 dentes de alho picado. 1 colher de café de pimenta do reino branca moída. Sal a gosto. Primeiro passo. Vamos abrir o lombo para temperar. Fatie mais ou menos com 1 cm de espessura abrindo. primeiro para um lado, depois para o outro, deixando a gordura embaixo. Em uma vasilha vamos misturar a manteiga, o pêssego em calda amassado e depois por cima o tomilho. Estamos amassando para triturar, ficar homogêneo, a manteiga mais o pêssego. Agora vamos colocando a manteiga mais o pêssego. dobra, coloque o resto na parte de cima, polvilhe o tomilho, feche. Agora vamos colocar as fatias de bacon. Para que fique firme e a manteiga mais o pêssego não caia, a gente vai fincando com o palitinho para segurar o bacon e a carne. Agora que já colocamos no tabuleiro, nós vamos jogar um pouco do vinho, um pouco do caldo, para não ressecar a carne. Um pouco mais de tomilho por cima, tampar com papel alumínio e levar ao forno mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, depende do forno. Passado 1 hora e meia, estava macio, tirei o papel alumínio e deixei que ele dourasse para ele ficar com essa aparência. Agora vamos pegar essa borra que sobra e fazer o molho para jogar em cima do lão. Em uma panela vamos colocar a borra, do que sobrou do assado. Vamos ligar e preparar o molho. Agora que a borra da carne já está em uma panela ligada, nós vamos colocar o alho, o resto do caldo de carne, uma colher de mãe de mel. A colher de mãe de mel é aquela colherona farta, porque a mãe da gente nunca põe uma colher rasa, sempre é uma colher lotada de mel. O resto do vinho, um pouco de tomilho. Vamos deixar reduzir para colocar a farinha de trigo para dar encorpada no molho. Agora que já começou a reduzir, vamos colocar a farinha de trigo dissolvida em um pouco de água para engrossar o molho. Pimenta do reino, branca, moída, a gosto. Esperar engrossar mais para jogar em cima do lom. Pronto, decorado. Agora vamos jogar o molho para servir. A decoração é a gosto de vocês. Eu coloquei brócolis, pimenta, biquinho e o pêssego. Espero que vocês gostem dessa receita que eu aprendi com a minha mãe. E bom apetite! Patrocínio merece esta qualidade. Da EPA, preservando o meio ambiente e cuidando com carinho de nossas águas.